Bom, eu não sei se todos vocês sabem, né, mas eu toco violão, guitarra, né, como se fosse o mesmo instrumento. E a guitarra eu toco também com os dedos, eu não uso palheta, né. Então é fogo. Semana passada eu fiz três shows lá, três concertos lá em Curitiba. E me gastou um pedaço aqui da unha, né, eu to aqui passando mal a berça. Eu dou um jeito, é como se andasse de um pé de sapato e outro descalça, fica meio assim, né. Eu to dando um jeito. Também é isso, qualquer mancada, eu paro, faço tudo de novo, não tem problema. É muito melhor do que o disco, né, porque o disco a gente soa, 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 pra fazer direito, fica lindo, né. E aqui é implacável, né, dançou mesmo, não tem jeito. Mas não tem problema. E lembrando isso aí, eu me lembro de uma música, eu não sei nem que música, como é que é, assim, é choro, valsa, não é nada. É um negócio pro violão que eu fiz, meio baião. Foi num momento desses, eu tava meio chateado com o instrumento, né. Eu tô estudando, estudando, e o bicho tá me dando uma surra, né. Então, porra. Aí me invoquei, né. Falei, tá me dando uma surra, então vou dar uma mãe em você também, vou fazer uma música pra você, só de sujeira. Aí saiu isso aqui, quer ver, até hoje eu tenho um maior trabalho pra tocar isso, mas não tem nada. Quem mandou, quem mandou estudar, né, mas olha o seu. Se chama Das Cordas. Aliás, pro pessoal que toca, né, obviamente tem muitos aí aqui, esse violão, esse violão é de Jorge, não, desculpa. Mas, essa música foi feita mesmo dentro de uma estrutura, a estrutura dela é em função da afinação do instrumento mesmo, né. Então eu uso uma parte da música, usando as cordas soltas do instrumento, como uma função harmônica. E depois, uma parte como função rítmica, e uma outra parte como função melódica, né. É um coro mesmo, desde uma surra, bem feito. Quem mandou implicar comigo? Vê, deixa eu ver só. 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 Vê, deixa eu ver só.